A Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. E aqui na Panda a emoção vai ser garantida. Não perca! Vem se divertir com a gente e ainda ganhar dinheiro. Panda Esportes, a banca que mais cresce no Brasil. A Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. Deixa eu entrar aqui. Aqui, rapaziada. O time do cara é esse, mano. Deixa eu abrir a outra aba aqui. Pass Master. Ele está jogando no 4-2-3-1, né, mano? No 4-2-3-1. E na real, bate. Está lá. Está jogando aqui nessa formação. 1-2-3-1. Essa aqui que ele joga, rapaziada. Bora lá. O time dele é aqui, ó. Vamos começar com o ISO especial, né? ISO ali, ó. É o que é esse aqui, né? O especial. Vou ver quem mais que ele tem ali. Está com o Keitar. O Keitar acho que joga de volante, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no Keitar. O Keitar acho que joga de volante, mano. Espera aí. Eu tenho o Keitar ali. A posição MLG. Eu vou colocar MLG, mas o Keitar joga de volante. Eu tenho quase certeza que o Keitar joga de volante. O Keitar é barato, se eu não me engano, né, mano? O Keitar só joga de MLG. O Keitar só joga de MLG. Então, espera aí. Ele tem o Keitar, né, mano? Keitar. Keitar aqui no meio campo. O que é o outro ali que ele tem? Keitar. Tem o Jean Patrick de MLE. Ele está usando o Pugibum também pela ponta. Mas o Pugibum que ele está usando. É, espera aí. Com o Jean Patrick. Jean. Oficial. Ele, cara, ele vai ter no jogo não, pô? Tirando, né? Jean Patrick. Será que ele vai conhecer só com o Patrick? Jean Patrick, mas é o especial aqui, ó. 55. Está com o Jean Patrick ali, né? E também ele tem o Labir Pogum. Jogando como M do lado de cá. Mas o Pugibum, eu acho que o Pugibum tem e joga de volante, não joga? Também é só MLG também. Cadê o Labir? Labir aqui. Labir? Labir? O Labir? O Labir tá louco? O Labir não está como MLG não? Mas sim, cara. Vou ver o Pugibum aqui, pra ele. Labir. Ah. Labir Pogibum. Mas qual o Labir Pogibum dele ali? Deixa eu dar uma olhada ali. Ah, é o... O especialzão lá, né, mano? Mas eu acho que ele não está aqui não, né? Mas eu vou colocar como esse aqui, que ele está com 88. Eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que ele pega 91. Aqui de mate tem o Dikateri. Dikateri. Olha lá. Dikateri. 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 Ah, não. É C. Dikateri. Mular C. E... E, caralho. Dikateri. Olha lá. É o C. Então, C, ponto. E... Dikateri. Ponto. Dikateri. Olha o C. Dikateri. Aparece, não? Não aparece, mano. E aí. Desaparece aqui nessa lista aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, Cacabal. Vai ter que aparecer. Não aparece, mano. Não aparece, pô. Será que não tá no banco de dados? Vai tomar no cu, pô, né? Um competente do caralho, né, mano? Toma, pô. Finalidade. Dikateri. Bélgica, mano. Belga, né? Essa, cara. Tem um cara aqui. Porra, não tô achando o cara, porra. Como assim? Entendi. A verdade é C, né? E... É, acho que ele não tá no banco de dados aqui, cara. E cadê? Ele não tá no banco de dados aqui, não, cara. Bom, é o único que não vai ter aqui, cara. Por enquanto, velho. Tô achando ele aqui, é foda, velho. Fala aí, Clanilção. Vamos? Ah, não tô achando ele aqui, cara. O Dikateri aqui, cara. Que merda. Eu acho que ele não tá no banco de dados aqui, cara. Ele não tá no banco de dados. Ah, tá no banco de dados aqui, cara. Tá no banco de dados aqui, cara. Que ter... 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 Ah, ali, ó. Tem sim. Tem ele sim. Bom, mano. Vou pegar esse aqui que tá 80, mas não é 80, não. Ah, esse é pro especial lá. Tá aí, ó. Achei ele sim aqui, ó. Tá ter... Né? Qual é o outro jogador seu ali, mano? O ataque, você tem um de Zico. 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 Cadê? Esse aqui que você já tem, que é o especial. 93, né? Isso mesmo. Mano, você tem no banco ali... Ah, você também tem o Deolofil, cara. O Deolofil, se eu não me engano, ele joga de... Esse menino joga de... Caimão, hein? Beijo. Tem mesmo. Por enquanto, tá assim, cara. Então, você tem um... Eu vou colocar o Modric aqui também, cara. O seu Modric é qual ali? 92. O seu Modric, eu acho que é esse aqui. É um dos dois aqui. É um desses aqui, ó. É um desses dois aqui, especial. Pela fã, esses... Pela fonte. Pela fonte é qual. Tá mais assustado, deixa eu ver. Aí você tem o Deolofil também, cara. Eu tô ignorando os jogadores cagados que você tem ali, tá, mano? Vou ignorar os jogadores cagados que você tem. Você tem o Deolofil, que o Deolofil também joga por tudo quanto é lado do campo, mano. Né? Então, o que que acontece, mano? Deolofil, cara... Vou deixar o Deolofil no banco, vai. Vamos colocar o Deolofil no banco dele aqui, cara. Tá com o Deolofil no banco, vai lá. Por enquanto. Depois a gente pensa aí. Deolofil. Aqui. Que é esse aqui, ó. Especial. Bom. E aí você tá com 490 mil, né, mano? Você tá com... Você tá com... E aí, galera, ele já mostrou aqui pra nós. 434 mil, que é o orçamento do homem, tá ligado? Que ele tem, tá ligado? Então, ele tá com... Ah, mas tem um Modric também, cara. É que tá. Então, deixa o Pogbum pelo lado ali mesmo, não tem problema. Depois ele pensa. Ele tá com 430 mil, cara. Deixa eu colocar aqui o... Os goleiros pra ele aqui, velho. Pelo nome de goleiro. Vamos já pegar um goleiro aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tá pro cara. Vou colocar de 10 a 50 mil, vai, mano. De 10 a 50 mil, vou colocar um goleiro, mano. Bora lá. Ó. Ó. Aqui eu tenho aqui no banco aqui, cara. Ó. De goleiro eu tenho o Ospina de 34 mil. O Everton 34. O Adam Areola, ó. Tem o Areola que tá 32. O Leno tá 32. O Pope tá 32. Pope é bugadaço. E o Pope também tá na box lá também, pra ser moedinhas, né, mano? Tem o Henderson, 32. Tem o Oxô. O Mandanda. Tem o Marquezinho. Tem o Mionlet. Tem o Lafon. O Lafon subiu o preço, cara. O Lafon era... Ó. Vou indicar um goleiro bom e barato pra tu aqui, cara. Bom e barato. Sinceramente, bom e barato. 22 mil, tá ligado? Bom e barato. Vou colocar um goleiro pra tu aqui, que eu já vou... Pensei num goleiro pra tu aqui, cara. Já pensei num goleirão pra tu aqui já, ó. Goleirão que eu já pensei em um aqui já, mano. Já achei aqui já, ó. Nubel. Tem um especial, mas eu vou colocar esse aqui. Ele tá custando 22 mil. Ó, Nubel. Na zaga. Na zaga, tá ligado? Eu vou indicar, pensamento meu. Aí você pode ver. Mas o Nubel é as mesmas estéticas do Lafon, cara. O Lafon é 29 mil. O Lafon subiu. Ó, na zaga, cara. Você com 400 mil ali, cara. Um zagueiro ali pra ajudar esse ISO aí. É. Pensar num zagueiro aqui, cara. Bom e barato aqui. Eu tô colocando na casa dos 50 mil pra tu montar um time base, tá, mano? Tu montar um time base, tá, mano? Zagueiro. Foi da ideia minha. É lógico. Depois você pode pensar no jogador que tu quiser colocar no teu time, tá ligado? Ó, vou colocar um cara aqui pra tu. Quase ninguém usa também, tá ligado? Mas vale muito a pena. Ele tá custando 32 mil, cara. Caiu pra caralho. Esse cara aqui, ó. Ó, o Gomes. Tá aqui, ó. 32 mil. Porque ele joga também de lateral, cara. Se você quiser usar ele de lateral, ele também joga. Ele não perde... E ele não perde overall, tá, mano? Aqui na... Na... Na colocação aqui, tá falando que ele perde... É... Que ele perde... Ele perde. Mas ele não perde não, tá, mano? Ele joga pela direita também, tá, cara? Ele joga pela direita também. Bom, agora nós vamos pra lateral, mano. Depois eu ainda vou pras reservas ali pra tu, tá ligado? Ó, caralho. Pera aí. Aí depois você decide e tipo assim... Aí você pesquisa, cara. Dentro da base de preço, tá ligado? De 10 a 50 mil, tá ligado? Colocar logo os dois aqui. Direita e esquerda aqui logo. De 10 a 50 mil, tá ligado? Bora lá. Eu vou colocar lateral. Tipo lateral zagueiro, mano. Que eu vou achar com preço que eu acho bacana. Eu. Tô falando que eu acho, cara. Você pode chegar aí e pegar o que você quiser aí, ó. Ó. Esse aqui eu vou colocar pra você gastar um pouquinho mais. Porque ele joga de zagueiro também, mano. Joga pela direita. Que é esse cara aqui, ó, mano. Ó. Indicação da live também. Eu gostei, cara. Muito bom ele, tá ligado? Esse cara aqui, ó. Grande muqui. Ele joga de lateral e joga de zagueiro também, tá ligado? Só que ele custa um pouquinho mais. Ele custa 43 mil, tá ligado? Na esquerda, mano. Na esquerda. Vamos colocar aqui, quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho um cara aqui nesse. Ó. Você vai gastar um pouquinho mais também. Mas você vai gastar pra ter pra sempre também, cara. Que é o... Deixa eu ver aqui. Eu tô pensando sempre em você dar um passo à frente com um zagueiro e lateral, tá ligado, mano? Ó. É na nica esse cara, que é bom, mas eu acho que eu... Só que ele custa 22 mil. Só que eu vou gastar um pouco. É, mano. É isso aí mesmo. Eu vou, vai. Ó, joga nas ruas, cara. Vou pegar... Vou pegar esse aqui, ó. Você vai gostar dele também. Ó, peraí, ó. Babu. Ele joga nas... Ele joga nas ruas, tá? Joga na direita, na esquerda e joga de zagueiro também esse cara aqui, ó. O Mbabu, ele joga... E ele custa 20 mil, mano. Ligado? Então, o time titular você já tem aqui mais ou menos, cara. Tô falando baseado no que você tem. E nós vamos pegar agora a reserva, tá ligado? Na reserva, cara. De goleiro aqui, ó. De goleiro na reserva. Ó, peraí. Quer ver? Deixa eu voltar ali. Pera. Colocar um goleiro reserva pra tu. O que você vai gostar, mano? Peraí. Esse time aqui não é caro não, mano. É um time barato pra caralho, tá ligado? Muito barato, velho. E o banco aqui, cara. Você vai pegar um cara que... Não precisa ser tão caro, tá ligado? E é bom no gol também, mano. Vai ajudar você aí, mano. De boa, tá ligado? Meu ponto de vista, tá ligado? Ah, vai. Eu vou te ajudar. Vai. Pega uma lenda que ainda tá no jogo aí, ó. Uma lenda no banco. Precisa... O funzão da massa no banco. Agora, na zaga reserva, velho. Né? Pra você vir um cara do banco ali. Sei lá. Você pode até pensar num cara depois melhor. Colocar mais um zagueirão aqui. Reserva aqui. Né, mano? Não, o Bissaka tá menos disso aí, cara. Bissaka é... Bissaka caiu pra... Ele é três estrela. E o Bissaka agora é... Ele é três estrela. Ele tá 15 mil, se eu não me engano, mano. Ele subiu o preço, esse cara que eu tinha indicar agora, mas também vale o investimento, hein, mano? É, eu vou indicar um cara que os caras falam muito na live também. Zagueiro lateral. Ele é baixinho, mas... Isso aqui é bugado, cara. Eu, eu, eu não gosto de zagueiro baixo também, tá ligado? Mas... Eu vou indicar esse cara aqui pelo preço dele, que ele é barato, né, mano? 30 mil é jogador de momento, que é esse aqui, cara, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Timber. Hum... E ele é zagueiro lateral também, tá? E eu vou pegar... Vai, eu vou colocar... Os caras tão querendo o Bissaka aí, velho. Eu não acho que o Bissaka tá lá essas coisas não, tá ligado? O Bissaka não tá lá essas coisas não, tá ligado? Então, os caras tão querendo o Bissaka, só joga de lateral. Eu, pra mim, é um desperdício, mas eu vou colocar porque a galera tá pedindo, mas depois você pode pensar num cara aí, mano. E na volância aqui, cara, na volância do banco, né? Você pode colocar aqui na volância. Cara, até simples aqui, quer ver, mano? E você não vai gastar seu dinheiro todo. E você vai testando, cara. Se você não gostar, mano, aí você vigia bem o que você quer, tá ligado? Porque, mano, eu não sei muito indicar jogador pra ninguém, porque eu gosto de montar meu time baseado no meu estilo de jogo, tá ligado? Ó. Ó, o Alan. Homem barato, o Alan, volante em MLG, é monstro ali no meio campo. O Alan tá custando 32 mil pra banco, né, mano? Eu acho que o Alan ali seria uma boa pra tu, querido? E o brasileiro, Alan. Eu tô colocando de banco, tá, gente? Banco, tá aí o Alan. E aqui a gente vai colocar um mate no banco pra tu pensar num mate bom aqui, peraí, mano. Eu tô montando baseado no que eu penso, tá, cara? Se bem que você usa mate e MLE, né, cara? MLE e MLD. Então eu vou procurar um MLE ou um MLD vindo do banco. Vai ser MLE ou MLD dentro dessa faixa de preço. E faça mate também. Já que você joga nessa função, mano. Ó, o Corona. O Samaxmin, cara. Ó, tem o Samaxmin e o Pepe. Tem o Donjuma, Lamela, Bernadeschi. O Mastinieri do Liverpool. Ou do Arsenal. Joga muito. Tem o Berama também, que é muito bom. Mas eu tô indo pelo custo-benefício, cara. Então, ó, vou pegar o... Pra você gastar um pouquinho, cara, o Samaxmin, cara. Vou colocar o Samaxmin, que é 47 mil. Você tem 400 mil. Eu acho que dentro dos jogadores que eu coloquei pra você, não vai ser os 400 mil. Mas, ó, o Samaxmin é 47. Tem o Everton Ribeiro também, que é bom, mano. Corona. Tem o Pepe também, que ninguém tá muito usando, né, mano? Porque é 32 mil. Não, acho que o Pepe, cara. E ele joga de ponta também. Mas o Nicolás Pepe, eu acho que seria uma boa pra tu, mano. O Nicolás Pepe, eu acho que seria uma boa pra tu. Ele é liso ali, joga pelo lado do campo. Mas é, vamos achar um cara que joga de mate também, né, mano? O Danjuma não joga. O Samaxmin joga de segunda atacante, ponta e atacante. O Everton Ribeiro já joga de mate e joga de ponta, né? De MLD, mano. O Everton Ribeiro custa 32 mil, sei lá. Mas não sei se você custa, tá ligado? O Everton Ribeiro custa 32 mil, sei lá. O Everton Ribeiro custa 32 mil, sei lá. Se bem que o Deolofeu também faz ali, né, cara? O Deolofeu também faz, né? Não, o Hoffman, acho que ele é mate. Não é nem isso, não. Ele é, se eu não me engano, ele é mate, esse Hoffman aí. Tenho quase certeza que esse Hoffman aí é mate. É, tem o Paiê também, né, que joga ali, né? Olha, ele mesmo, isso mesmo, ele é mate. O Hoffman custa 34 mil, mano. É, vamos trocar o Hoffman, vai, mano. Os caras estão fãs de Hoffman, vamos trocar o Hoffman aí, vai. Ó. O Hoffman. Isso mesmo. É, 77 aqui. Ele tá falando que ele é 81, ele é 81 não, ele é esse. Aí o Hoffman, mano, o banco. Aí pra fechar, cara, e pra fechar aqui, a gente pode colocar, sei lá, um MLG que joga de tudo aqui também, tá ligado? Aí você gasta um pouquinho mais, cara. Porra, quer ver, mano? Pode pegar a tela aqui, ó. Aí agora já pra ser um pouco mais ousado, né, cara? Pra ser mais ousado, eu vou pegar um cara aqui que você vai... Aí você já gasta um pouquinho a mais, eu acho que não é tanta grana não, tá ligado? Aqui, ó. Eu acho que vai valer um investimento. Eu tenho uns caras aqui também, tem o próprio Sabitzen, que você pode usar, que joga em tudo quanto é lugar do campo, mas não joga de MND. O Lyman já joga, joga até de lateral, né? Os caras tão falando... Mas ele é 100 mil, né? Aqui, ó. 100 mil, cara. Aqui já é um investimento jamais, né? Mas pesado. Mas eu vou te indicar um cara aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Joga... Não, não joga pelo lado do campo. Não joga. Ih, caralho. É, cara. Tem que achar um que joga pelos lados do campo, mano. Ele joga aqui, ó. É, mano, aqui, ó. Um cara aqui, mano, que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar, tá ligado? Ó, o Bellingham, mano. Coloca o Bellingham pra tu, que o Bellingham custa 96 mil, mas é multifunção, tá ligado? Ou... É, o Bellingham, é o Bellingham, é. Bellingham. Isso mesmo, ele é... Tá ligado. Aqui, ó. Especial não, aqui. Tá com 82, mas não é 82, não. Tá aí, ó. Coloca o Bellingham aqui, cara. E você pode colocar até ele titular e ele joga pelo DM ali. Cara, eu acho que esse time aí dá menos de 400, mano. Com os jogadores que você já tinha, eu acho que esse time aí dá menos de 484 mil, hein, mano. Tá ligado? Eu acho que tenta esboçar e tira um print aí, dá live aí, mano. Eu acho que esse time aqui tá dentro do mundo um preço, tá ligado? Pra tudo, tá ligado? É uma pena que não dá pra aparecer ali o valor. Tinha que aparecer o valor, né, mano? Tinha que aparecer o valor, né, mano? Pra gente montar em cima de um orçamento. Mas eu acho que aí tava de boa, hein, cara? Acho que tava de boa aí, tá ligado? Muito de boa isso aí, cara. Eu acho que tá bom aí, cara. Acho que esse time aí tá muito bom, mano, tá ligado? Pelo menos eu acho, né? Meu ponto de vista, né? Você pode achar... Você pode tentar montar até melhor do que o que eu montei aí, tá ligado? Isso aí é mais ou menos baseado no que eu acho, né, mano? Eu acho. Sim, então. Mas aí é o cara que tem que ir pelo dele, né, Felipe? Eu montei baseado no que é a minha visão. Ele pega lá os 400 mil, ele... Você procura aqui, ó. Vou até mostrar pra ele aqui, ó, velho. Você sempre vem aqui, ó, no mercado, cara. E você sempre procura aqui, ó. Você é baseado no que você tem. Você vem aqui, cara. Vai pela posição aqui, ó. Você entra aqui no mercado, jogador, jogadores normais. Você vem aqui, ó. Mete um triângulo, por exemplo. Eu coloco aqui. Você coloca a posição por posição. Eu coloco de 10 a 50, baseado nos 400 que você tem. E aqui você vem pelas posições, ó. Você vai escolhendo de posição em posição, tá ligado? E aqui você vai escolhendo, ó. Escolhendo um por um e monta o time, tá ligado, mano? Não perde, cara. Ele joga de lateral, tá aqui, caralho. Ué, caralho. Vocês não acreditam no que eu falo nessa porra dessa live, não, mano? Ô, 50 anos de live, mano. Vocês não aprendeu comigo ainda, Natan? Não fode a porra do bagulho, caralho. Tá aqui, ó. Cadê o Joey Gomes aqui, ó? Cadê o Gomes? E ele caiu preso, cara. Ele era 47 mil, pô. Ele foi pra 32 mil. Pra mim, hoje, é um zagueiro custo-benefício que vale a pena pra quem tá começando, tá ligado? Muito barato, tá ligado? E ele não perde overall, pô. Tem o Denair também. Eu nem coloquei o Denair, que caiu muito também. Mas só joga de zagueiro. É ruim, né, mano? Eu gosto de comprar zagueiro lateral. Tem o Sanches também aqui, que é 20, mas só joga de zagueiro. Eu gosto muito de zagueiro, cara. É lateral, mano. Por quê? Porque quando você precisar, né, velho? Usar o cara, o cara vai tá ali, né, mano? Vai servir. Esse cara aqui também, ó. As pessoas não botam fé, tá ligado? Ele joga de zagueiro lateral também. E ele era três estrelas, esse cara aqui, ó. E ele tem estatura de zagueiro. Hoje ele é quatro estrelas, tá ligado? Muito boa a carta dele, tá ligado? Passei, acho que ele tá aqui, ó. Aqui, meu. Ele joga de lateral, tá lá. Joga lateral direito, cara. Não, mas ele já tem o especial, pô. Ah, você tá falando o Wesley lá, o que joga de lado, lá de campo. Pois é, também, cara. Baseado no que ele tem de grana, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que pra ele montar um time, tem atacante, tem o Daka, mas ele já tem ali o seco, que ele pode pôr no banco. Eu acho que se eu sou ele, cara, aqui, ó. Quer ver, ó. Se eu sou ele, na boa mesmo. Se eu sou ele, eu vou aqui, ó. Na moral mesmo. Se eu sou ele aqui, ó. Seco, é bom, mas você vem do banco, mano. Deu no pé, é muito mais rápido do que eu do seco. Coloca o do seco pra vir do banco, tá ligado? O Bellinger, ele pode usar o Bellinger até ele de meio campo, até no lugar do próprio Keita, mas o Keita dele tá upado. Ele pode usar o Bellinger até pelo lado do campo, mano. E esse Jean Patrick vai pro banco, tá ligado? Tá ligado? Usa o Bellinger que ele joga de ponta e joga de MLG também. Tá ligado? Pode inverter a hora que ele quiser, tá ligado? Eu, sei lá, cara. Eu, pelo menos, eu acho, tá ligado? Vai comprando o que você dá, mano. E vai baseando aí em outra coisa. Aí você vê também a questão de formação, mas do seu estilo. Jogadores, cara. Você vai pesquisando lá e vê, por exemplo. Eu te indiquei jogadores que às vezes você não gosta, tá ligado? Você vai lá e mete um jogador que tu gosta, tá ligado? Meu ponto de vista, tá ligado? Então tá aí, mano. Pediu a dica, tá aí. É nóis. Bora pra treta. Tchau. 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 Tchau.